Que nega é essa? Prendada e caprichosa É a nega que eu espero Para acabar com a minha solidão Solidão Que me invade, que me machuca Que me maltrate, que me fude a cuca Que me invade, que me machuca Que me maltrate, que me fude a cuca Paz que nega é essa? 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 Se esta nega gostar de mim Eu lhe darei um ligo, pesquido branco Com velho e grinalda de flor de laranjeiras No dia, mês e hora e na igreja Paz que nega é essa? Mais que nega é essa 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 Legenda por Sônia Ruberti